Eita tropinha Vou mostrar pra vocês aqui o sistema de atualizar as fíldios, pelo nome da classe e o nome da função um bot no discord que eu estou desenvolvendo então vou mostrar pra vocês aqui downbarra update offsets seleciono freefire vou selecionar aqui o freefire 32 bits, esse aqui não tem a dump ainda que eu não coloquei, que é o x86 ele vai pedir só o ADM vai poder mandar atualizar a dump advanced que é o freefire advanced e obb11 vou escolher o obb11 que tem eu vou colocar o nome da classe e o nome da função, vou colocar a lista aqui classmate pronto, o bot vai pensar certinho e vai mandar a lista atualizada bonitinho vamos testar aqui com o advanced comando na verdade nem precisava ter dado comando de novo era só ter apertado ali mas, bora eu vou fazer agora para os offsets grandes, né? aí atualizou tudo certinho tudo certinho bonitinho deixa eu apagar aqui apagar aqui vou apagar esse aqui também vou dar comando por aqui de novo pronto vou apagar aqui vou fazer só das três aqui vai pensar atualizar rapidinho pronto ah, mas está pegando o offsets que já está atualizado no painel não, vamos ver aqui vamos ver aqui na dump aqui, tropa vamos ver aqui a dump dump full vamos procurar uma classe essa classe aqui vamos pegar dessa classe robb11 vamos colocar a classe dois pontos dois pontos e o nome da função pera aí vamos pegar qual função aqui dessa classe pegar essa? não essa daqui não pegar essa daqui, ó essa daqui, ó está vendo que é f0 vamos pegar ela tacar aqui pronto f0 o modo advanced advanced também vamos pegar advanced o modo advanced é tocar o nome da função e a classe e a classe dela, né pronto f0 que não muda não mudou então é isso é um sistema de atualizar earthfields ah, vamos pegar essa daqui também que é da mesma classe tá tacar a classe aqui offset aqui classe dois pontos vamos pegar o BB11 pode tacar a lista que ele vai atualizar aí, ó atualizou 158 vamos ver se é 158 mesmo 158 certinho tudo bonitinho em breve estará online tchau 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 tchau